São ali que não querem que o Brasil de Pelotas possa fazer a sua jogada ensaiada. Agora o Habit tá de olho ali na movimentação dentro da área, bola pra dentro da pequena área. Sobe bem o Paulo Vítor, tranquilo, encaixou a bola e vai colocar o Grêmio pra ataque de novo. Esticou a bola, tá buscando ali o jogador do Grêmio, Ferreirinha. Faz a bola esticada, tá encontrando o Rodrigues. Rodrigues aberto pelo lado esquerdo, tocou a bola no Pinares, ele invadiu a área, saiu o goleiro. Olha o Toquinho, olha o golaço, olha o golaço, olha o golaço! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Numa verdadeira aula de contra-ataque, o Paulo Vítor esticou essa bola no Rodrigues, o Rodrigues tocou a bola no Ferreirinha e saiu correndo pro ataque. A bola voltou no Rodrigues, ele deixou a bola no Pinares, o Pinares deu um toquinho constrangedor por cima do goleiro. A bola sobrou dentro da pequena área e o Guia Azevedo só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes. Amplia o tricolor na arena do Grêmio! Grêmio 3, Brasil 0, Mário Godó! Que baita contra-ataque, professor Irradelli, que baita contra-ataque do Grêmio. Rapidez, velocidade nos contra-ataques, coisa que o time titular do Grêmio não tem. É velocidade da zaga pro ataque e o Grêmio reserva, fez isso. E cara, eu xinguei o Guia Azevedo aqui, porque na minha visão durante o lance, ele tava impedido. Eu falei, tira o pé da bola, sai! Não, ele não tava impedido.